E aí, tudo bem com você? Estamos aqui em Paulo Afonso, estamos indo visitar uma cidadezinha aqui do lado de Paulo Afonso que é chamada de Glória e a princípio estamos indo lá porque aqui em Paulo Afonso o tempo está bem fechado a gente já está aqui no segundo dia e ontem choveu bastante, hoje também amanheceu chovendo o nosso anfitrião daqui onde a gente está hospedado indicou essa cidade aqui do lado, Glória que segundo ele tem uma aula bonita, tem um local bonito lá e a gente está indo lá para conhecer aproveitando que para o lado de cá o tempo está um pouquinho aberto É, está mais aberto, mas é bem do lado a cidade, acho que são em torno de uns 10 quilômetros 13 quilômetros mais ou menos de Paulo Afonso mesmo, de onde a gente estava para lá E aí a gente acabou resolvendo filmar agora porque a gente está vindo aqui lá atrás a montanha e está passando umas nuvens, né? Como se fosse um, como é que chama? Neblina, né? Está formando uma neblina Está formando uma neblina, a gente achou bem bonito Espero que esteja dando para ver pelo vídeo E aí chegando lá vamos ver, conhecer essa cidade E na volta esperamos que esteja já o tempo abrindo Que está a previsão para abrir lá para umas 11 horas Agora são 10 e 15 Aí a gente vai dar um giro pela cidade E mostrar um pouquinho para vocês De Paulo Afonso, né? Fazer um giro Um geralzão no centro Em algumas partes Que a gente deu uma andada ontem Então é isso Vem com a gente, de Paulo Afonso à Glória Seja bem-vindo à Glória Bem do ladinho mesmo Bem pertinho De Paulo Afonso Estamos chegando aqui na Orla Da cidade de Glória Já dá para ver, né? O rio Cidade pequena, mas bem organizadinha Essa pista que vocês estão vendo aí do lado direito Que é de caminhada, de ciclismo Ela está desde lá do início da cidade E pelo que eu estou vendo aqui Vai até lá a parte da Orla Isso mostra a preocupação da gestão Com o lazer dos moradores Com o cuidado também Para quem faz caminhada Ter a segurança De não andar junto aos carros Aproveitaram essa pista também Que é uma reta, né? Até aqui É um retão A gente não filmou a entrada toda Todo o percurso Mas é um retão Diretaço Aqui à esquerda tem logo um hotel Tem outro hotel lá do outro lado Uma quadra E a Orla parece que é bem arrumadinha, né? Os restaurantes Tem um estacionamento bem grande aqui Bem amplo Tem até uma feirinha ali Vou pegar de frente ali Para vocês verem Olha, parece que é uma Orla Que agora o tempo está chuvoso, né? Mas parece que é uma Orla Que é bem movimentada, né? Que está bem cuidada A princípio, bem legal Então, estacionamos o carro Estamos aqui no início Aqui da Orla Tem essa feirinha aqui Que o pessoal ainda está se organizando Parece que é mais voltado Para roupa de banho mesmo, né? Sim Mas pela arrumação E pelo movimento aqui Parece que é uma Orla Que fica bem Deve ser movimentada Bem movimentada, né? Porque os restaurantes todos São grandinhos, assim É uma Orla bem Bem organizada Bem bonitinha Vamos andar um pouco ali pela Na margem do rio Hoje é um sábado também Então tem essa movimentação Por conta disso Bom dia Bom dia Olha que legal aqui Esse coração Glória Litoral do sertão Ai que bonitinho Muito bonitinho Já é para fazer foto Bem bonito Aqui tem uns Os quiosques A parte Acho que aqui é a parte da frente Na verdade Que legal pessoal Eu acho que Aqui ó Atenção As piscinas São para uso exclusivo Para crianças E clientes Sem atendimento É da barraca Da barraca Agora Olha aqui Que zelo, né? Porque Isso aqui faz parte Você está na barraca Então você traz aí As crianças E tem onde brincar Tem 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 um tobogã Tem um tobogã também Tem aqui Aquela parte ali Acho que fica enchendo de água E o barril vai Vai enchendo E depois vira Ah, muito bonito É É muito cuidado Muito detalhezinho Aqui, né? Então eu estava esperando Na verdade Foi uma surpresa Olha só Então eu vou Pessoal, aqui já está começando a chegar A cadeira, o pessoal já traz a cadeira Que lugar legal, né? E o sol está abrindo O sol está abrindo, acho que vai dar para a gente pegar alguns pontos lá de Palafonso Já tem gente aqui, luminizada já, para curtir o dia, curtir o sábado Olha, já tem gente na água, tem umas pedras ali Fazer o panorama aqui Olha só que lugar bonito Tchau 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 aqui esse rio. Muito legal. Uma indicação aí do nosso vitrião que valeu a pena vir aqui conhecer. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. E valeu!